Música Saudações NetWebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje temos aqui então a informação que vai abrir mais servidores para Fortnite portanto temos aqui montes de servidores em várias localidades, em vários países e pronto isso quer dizer que também o jogo vai chegar aos Androids portanto vamos ter também os servidores do Android aqui a bombar, não é? e talvez por causa de alguns problemas de lag e também de conexão eles estejam então a enfrentar esse problema e aumentar então o número de servidores para garantir que este jogo que está no auge da indústria dos videojogos consiga então fornecer a experiência e o entretenimento que eles querem eles Epic Games depois pessoal, tenho aqui uma novidade e esta novidade para vocês é muito fixe porque em que esta skin e também esta farão então parte das das grandes mudanças que se aproximam de Fortnite era só isto, não se esqueças de subscrever, comentar, deixar o like e partilhar com os teus amigos então a netweb, netweb é off netweb é off Transcrição e Legendas Pedro Negri